Olha, o acidente na estrada do Limoeiro deixou duas pessoas feridas. O motorista, rapaz, perdeu o controle e bateu contra um poste. O veículo ficou totalmente arrebentado. O motorista desse carro perdeu o controle e bateu contra um poste. O acidente aconteceu na estrada do Limoeiro, na Zona Leste de Londrina. Duas pessoas ficaram feridas. Nesse caso, não foi possível verificar a situação do condutor e do passageiro, que não estava ali no local, porém, os que ficaram, foi verificada apenas lesões leves. Apesar de ter uns ferimentos e dores pelo corpo, ferimentos leves. A adolescente de 15 anos que estava no banco traseiro, junto com a tia, Agnaldo de 30, ela estava consciente, orientada, mas com aqueles cortes profundos em perna e também em pé. Sim, é preciso ser feito um tratamento nesses ferimentos, feito sutura no ambiente hospitalar, bem como também é interessante radiografar para verificar se não pode ter acontecido também uma fratura incompleta. A tia da adolescente estava deambulando, estava andando ali pelo local, apenas com uma contusão em torno a zonas. Sim, ela deambulando, só foi encaminhada para o hospital também para poder ser melhor analisada pela equipe médica. Segundo as informações das duas vítimas que ficaram no local, Agnaldo, o condutor do veículo estava indo sentido a Santos Dumont em alta velocidade quando perdeu o controle e acabou batendo contra o posto. Os dados preliminares de alguns populares ali no local informaram isso, então foi necessário verificar com o pessoal da polícia. Agora, Agnaldo, o carro ficou com a lateral totalmente destruída. O passageiro do banco dianteiro levou muita sorte. Sim, pode-se dizer que levou sorte, porém precisa redobrar a atenção. Duas vítimas, então, conscientes e orientadas encaminhadas para a zona norte. Sim, as duas que ficaram foram encaminhadas para a zona norte. As outras, assim, não sabemos o paradeiro. Diz que o motorese do carro, assim que se envolveu no acidente, alguns amigos que estavam atrás colocaram, tanto ele quanto a esposa dele dentro de um carro, e encaminharam inicialmente para o hospital universitário. E os dois passageiros, os outros dois, ficaram lá aguardando chegar o corpo de bombeiros. Essa estrada aí também é perigosa, cara. Diminuiu a velocidade por aí, hein, gente? Uma curva aí, baixo no poste, poderia ter terminado de forma trágica, hein?